Eu ia falar que aconteceu comigo, mas não de acharem parecido, aconteceu comigo só de não entender o que estava acontecendo, porque eu fui no show do Jota Quest, já que eles vieram aqui, e aí eu fui sozinha, então o assessor André, maravilhoso querido, me botou num cantinho ali e ali fiquei. Então veja, eu estava pra frente da grade, num cantinho ali, olhando o show. Eu estava sozinha, não estava louca, sozinha. Eu estava quietinha, assistindo o show, fazia um vídeo, postava, estava ali. Acabou o show, veio uma pessoa, posso tirar foto com você? Eu, claro, tirou uma foto, uma, duas, três. E sabe quando todo mundo começa a olhar? Alguns porque conhecem, alguns pensando o que está acontecendo ali. É alguém famoso, preciso tirar uma foto, depois eu vejo quem ia pra marcar. Aí chegou a quarta pessoa, posso tirar uma foto com você? E eu, sempre, claro. Aí ela falou, você é a mulher do Flauzino? Eita! Aí eu, não. Ela falou, você não é a mulher do Flauzino? Eu falei, não. Ela falou, mas o que você quer tirar uma foto comigo? Você nem sabe quem eu sou. Ela falou, porque está todo mundo tirando. Ah, meu Deus. Mas isso é maravilhoso. Eu falei, e se eu for uma escrota? Ela falou, não deve ser, está todo mundo tirando foto com você. Ah, boa, boa, boa. Boa! Aí eu falei, eu tenho um podcast. Ela falou, deixa eu ver seu perfil. Aí eu falei, ela entrou, seguiu e falou, pronto, estou te seguindo, agora tira uma foto comigo. Isso é maravilhoso. Eu vou te falar, eu já me dei muito bem em festa por causa disso, sabia? Quando eu era solteiro, nossa, me dava muito bem. Quem que fala o que você parece? Não, porque, não, na verdade ninguém. É porque como eu trabalhava com futebol e tem muito homem em festa, aí vinha uma galera tirar foto comigo e tal. E eu amava fazer isso. Sabe aquele negócio que você está começando a entrar na mídia e você fala, meu, estou numa festa, o pessoal está tirando foto comigo, estou entrando de graça na balada e tal. E aí muitas vezes as mulheres fazem assim, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Aí às vezes uma mulher, uma outra chegava para falar, deve ser as Big Brother, sabe o negócio assim? Deve ser as Fazenda. Mas você pode sempre falar que é as Big Brother. Eu falo que eu sou as Fazenda às vezes. É, tipo assim, eu saí na segunda semana do BBB4. Acabou. Quem vai lembrar? Mas o Kip, ele parece, agora ele está de bigodinho, está muito bonito, não tá, gente? Eu achei ele muito fofo de bigode. Mas sem bigode eu brincava que ele parecia o marido da Paola Oliveira. Não acho. O Diogo Nogueira? Pensa nele careca. Olha para essa câmera que o pessoal vai fazendo. Você careca e sem bigode. Aí a gente vai ver se parece. Fala assim. Pai na areia. Pai na areia. Meu Deus, é ele. É ele. Eu sou a Paola Oliveira, mas eu não posso mostrar o porquê. Ah, tá. Não dá para mostrar naquela semana. Mas ele falou que em Paris você mostrou. Mostrou. Eu mostrei uma foto, Paolê, lá em Paris. E nem eu surpreendi comigo mesma. Que isso? Falei, caramba, hein? É mozaí, uma raba. Opa.